Peixe! Esse é o peixe Vamos falar peixe Esse é o peixe Vamos escrever peixe O peixe pode ser bem grande Ou então ser bem pequeno Eles podem viver lá no mar Ou então numa lagoa nadar Que legal! Você conheceu um animal novo Vamos falar o nome dele com a ajuda das mãozinhas? Peixe! De novo! Peixe! Esse é o peixe Vamos falar peixe Esse é o peixe Vamos escrever peixe Vamos escrever peixe O peixe pode ser bem gracioso Ou então ser bem engraçado Ou então ser bem engraçado Todos eles são especiais E merecem ser respeitados Vamos falar peixe Vamos falar peixe mais uma vez com a ajuda das mãozinhas? Peixe! Peixe De novo! Peixe Peixe Muito bem! Aplausos